Acesse o seu coração e a presença do Senhor Faça tudo o que for preciso, mas deixe Ele entrar no seu coração e nessa noite para fazer algo diferente Acesse o seu coração e a presença do Senhor Faça tudo o que for preciso, mas deixe Ele entrar no seu coração e a presença do Senhor Faça tudo o que for preciso, mas deixe Ele entrar no seu coração e a presença do Senhor Faça tudo o que for preciso, mas deixe Ele entrar no seu coração Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor Acesse o seu coração e a presença do Senhor O que é que me tornou? O que é que me tornou? O tempo me tornou Em outro lugar Já me disse Que eu descrever Que eu matei agora Para viver Amém. 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 Devo comer mais nada nem me rapido Devo comer mais nada Devo comer mais nada nem me rapido Devo comer mais nada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL